Salve galerinha, continuação aí, Blackfrag. Vamos junto aí! Nesse jogo aqui, fantástico, mano. Muito foda. Uma vida de pirata pra mim. Troféuzinho. Eu ganhei alguns troféus, mas não tava gravando, então, uma espada que eu colitei no mar. Mas depois eu acho que dá pra rever depois os troféus que nós ganhamos. Lembrando que eu tô jogando a versão do PS3. Acabei de ver que você estava saindo e pensei em parar pra te dar uma coisa. Presentinho de boas-vindas. Nós presenteamos os melhores funcionários pelo trabalho de qualidade. E são legais, já que não temos nenhum esquema oficial de bônus aqui. Hoje já tem uns onze ou... Hã? Bonjour? É claro. Eu vou passar adiante. Bem... Parece que o Olivier quer se encontrar com você. Que bom. Siga-me. É no último andar, então não é difícil de achar. Mas o resto do prédio pode ser confuso pros iniciantes. Então, pedimos pra equipe de ferramentas fazer um aplicativo de mapa. Olhe o seu comunicador. Coloquei um marcador no escritório do Olivier. Vai ser fácil de encontrar. Entendi. Eu chego ao fim da trilha. O Ary está quieto. Olhe, vem um cara legal. Ele não morre. E eu sou um caçador. Blackfrag, maneiro. Depois eu vou trazer o detonado do Blackfrag também, beleza, cara? Blackfrag não, do Hog. Ah, não tenho paciência pra ler esse bagulho, não. E aí, filho? Vai deixar eu passar? Ué? Alô? Oi? Testando, testando? Essa coisa funciona? Aqui é o John do TI. Nos conhecemos mais cedo. Eu estava calibrando o seu ânimos. Eu sou meio que um escaré dessa nave da Abstergo. Cuido de toda a parte tecnológica. Você tem um minuto ou... Ah, troca. O rastreador diz que você está caminhando ao escritório do Olivier. Ah, certo. Eu te chamo quando você terminar. Tenho um favor pra pedir. Bonjour. Pode entrar. Ele está te esperando. Hum, vozinha macia. Oi? Oi? Vai ter o zap aí pra gente conversar mais tarde. Bem, a não ser que esteja me dando uma ordem específica pra abandonar, eu não vou arriscar nosso projeto principal. O que é o maluco que é pra falar? Caralho, essa vista. Isso é, mas foi assim que o Hollywood começou, certo? Os filmes de piratas, Douglas Fairbanks, Aeroflin e agora temos acesso ao negócio de verdade. Oui, oui. Exatamente. Bora, mané. Atende aí, seu otário. Vamos ver tudo isso juntos na reunião com os acionistas. Certo? Estou ansioso pra te ver. Se curte, Lightyear. Porra, essa daqui, mano. Que viado... Que escritório de viado é esse aqui, mano? Alô, oi. Obrigado por ter que ter feito o que fazer. Eu o quê, mano? Bora, tem... Isso aí, eu quero ganhar um... Eu revisei algum dos seus dados. Coisa bem crua. Obviamente, precisamos limpar um pouco da sujeira pra deixar mais amigável pra toda a família. Talvez dar ao Edward uma voz como a do James Bond ou algo assim, tipo um... Galã? Bela cidade, não? Não, não gostei não. Muito poluída, muito barulhenta. O principal motivo de ter te chamado aqui diz respeito a algo chamado observatório. Ele foi mencionado algumas vezes na filmagem que você encontrou. Eu gostaria de encorajar você a focar em localizar esse grupo de memórias específico o mais rápido possível. Se fosse por mim, onde sai, queriz? Eu não me importaria, mas alguns grandões da indústria de estergo estão me cercando há dias. Então, siga qualquer pista que encontrar e com sorte vamos conseguir... Ah, tem uma ligação. Preciso atender. Vamos manter contato. Bom jornê. Alan, bonjour. Uê, 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 tudo vai bem. Naturellement. Meu Deus do céu. Bom, legal. O cara tá falando lá, eu tô escutando aqui, mano. Caraca, aí. Isso aqui é maneiro, mano. Oi, John do TI de novo. Tem um segundo? Não, tem não. Me enche o saco não, seu otário. Coloquei o marcador no seu mapa. Então, uma colega sua saiu de férias hoje de manhã e esqueceu de mandar um vídeo que tinha me prometido. Já que eu odeio basicamente todas as outras pessoas do seu andar, eu estava esperando que você pudesse me ajudar. Poderia transferir o arquivo do computador dela e dar pro entregador quando ela chegar? Não. É fácil. É só ir até o ônibus dela, fazer login e transferir o arquivo. Fácil. E por favor, seja veloz, antes que eu encontre um motivo pra te odiar. Tô morrendo de pressa. Pô, pior que eu vou ter que fazer essa porra pra eu poder prosseguir no jogo, né, mano. Área restrita. É. Ah, é bem montado esse cenário aqui, velho. O chão é bonito. Não sei por que a música que tá vindo de pirata na minha cabeça é do Bob Esponja. Estranho, né? Eu, hein. Bora, velho. Opa, tem uma paquitinha na... Aqui é na ponte. E aí, meu bebê? Tá triste? Ô, menina. Como é que tá olhando aí? Nossa, muda. Opa. Tá correndo aí, velho. Caramba. Caramba, foi o maior barulhão com a bota dela, mano. Caramba, foi o maior barulhão com a bota dela, mano. Opa. Caramba, foi o maior barulhão com a bota dela, mano. Caramba, pode ir pra cá. Quero. Quem é que tá olhando? Opa. 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 E eu, hein? Ah, era pra ir no décimo sete andar. Sabia? Eu sou caipira, não sei andar nesse rogaço. Tem peixe? A casa das pessoas. Nossa, isso vai mudar tudo. Que isso aí que tá mudando tudo aí? Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver também, galera. Caraca! Uma porta trancada. Sem problema. Essa é a vantagem de eu ter liberação de segurança nível 1. Agora, você também tem. Não abuse. Faça o login e eu te acompanho. O cara deve estar usando o maluco pra poder... Caraca, o login é aqui, mano. Maneiro, hein? Loguinho. Agora, você precisa passar pelo núcleo pra achar os dados lá dentro. Quando conseguir alcançar, seu comunicador vai transferi-los automaticamente. Você precisa achar um meio de passar pelo núcleo para chegar aos dados. Como assim, núcleo? Desenvolvimento. Que torne-los que eu vou fazer? Não. Não tem problema. Não tem problema. Uma porta trancada. Para qualquer dado que você encontrar Basta procurar a seção Meus Arquivos E será redirecionado para lá Tudo que você baixar ficará lá Protegido por um firewall, é claro 23 de dezembro de 2012 Fisher Case, líder da unidade de coleta de amostras Em relato sobre o indivíduo 17 Desmond Miles É, saiu essa sequência de três, porra O indivíduo estava morto e sozinho A hora da morte foi estabelecida por volta De uma hora e sete Com condições favoráveis para a coleta de amostra de DNA Inicialmente tivemos algumas preocupações A respeito da interferência no cofre Mas graças à habilidade e ao talento da equipe Conseguimos coletar dados úteis Apreendi pessoalmente a mochila do indivíduo Extraí vários objetos de interesse Para futuras análises detalhadas Entendi O indivíduo apresentava queimaduras na mão direita Severas o bastante para fundir os ossos Indicativo de uma espécie de trauma Por queimadura espontânea e intensa Honestamente nunca vimos nada do tipo Cabeça, pescoço e torço permaneceram em bom estado Escolhi agentes a dedo para recuperar amostras de fluidos Sangue e saliva Começamos então a extração de material E conseguimos preservar diversas amostras A análise e o sequenciamento de dados já estão encaminhados E dizem progredindo com facilidade excepcional Graças ao banco de dados na nuvem E o trabalho da unidade de coleta de amostras 3 Da Abstergo O legado do indivíduo 17 irá continuar Como amostra 17 Entendi 23 de dezembro de 2012 Fischer Case líder da unidade de coleta de amostras Em relato sobre o indivíduo 17 Você é melhor nisso do que eu esperava Agora desça rápido pra entrada, vamos Sabe, esse arquivo que você pegou Eu não recomendo assistir Quero dizer, você pode Mas é desagradável Então, depois que entregar Finge que isso nunca aconteceu certo Senão vai acabar dormindo triste Bem, a entregadora deve estar esperando lá embaixo Já está aqui há algum tempo Acho que não preciso nem dizer Só porque você sabe como... Hum, está vendo Tô ligado que aquele maluco ali Causando o nosso protagonista Pra roubar a informação Entendeu? Deu pra perceber, mano Tem muito estranho que vai pegar um novato E botar pra roubar a informação Estranhão Galera, eu vou fechando por aqui Nos vemos no próximo episódio Deixa aquele like aí Não esqueça de deixar Deixar o comentário também Que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, fui E se consigo continuar com isso